Música É isso aí, agora você vai conferir um pouquinho de uma noite muito bacana Uma noite onde a poesia rima com Brasília, rima com a vida Lançamento do terceiro livro do escritor e imortal da Academia Cruzeirense de Letras, Nova Silula Diretamente do Carpe Diem Alegria da vida, poesia, é isso mesmo, uma noite de sucesso Esse lançamento de excelência Ao meu lado, esse escritor de mão cheia, essa figura amada por todos Uma personalidade de Brasília São Nova Silvio, parabéns pelo livro E vou falar do sucesso, né, desse lançamento aqui Sabe, muita gente, família Todo mundo prestigiando Meu amigo, meu querido amigo imortal, Magu Carta Branca Você, para mim, é uma pessoa especial É uma alegria você me entrevistar Boa noite e saudações para a TV comunitária Por estar aqui neste evento nos prestigiando É sempre uma alegria noticiar as coisas boas do Brasil Que é a literatura Eu fiz um livro de poesia Esse livro, Magu, não é um livro de um profissional da poesia Eu sou militante da ficção científica e da ficção E me arrisquei a fazer um livro de poesia Intitulado Alegria da Vida, Poesia Nele você encontrará poemas que dizem a respeito de todas as coisas da vida Este livro, ele não representa somente aquela historinha que todo mundo faz Dizendo, meu amor, meu coração por tigela Nada disto Isso é um amor diferente Isso é um amor que a gente tem pelas pessoas Pela vida, pelo mundo, pela natureza E tudo que a gente vê durante a vida Eu sou uma pessoa que não sou jovem Mas também não sou tão velho assim Porque a pessoa não envelhece A matéria é que se faz velha A mente continua jovem É o que está acontecendo com o seu velho amigo aqui Lançando este livro com muita alegria E assim é a vida Ela deve ser vivida como deve ser vivida Vivemos a vida Olha que lindo, seu Nova Celula Parabéns pelo lançamento Pelo sucesso dessa noite E mais um livro para a comunidade Feita pela Tesauros Muito obrigado a você E a Tesauros que me acompanhou desde o início Aliás, eu sou uma pessoa que gosto muito de estimar as pessoas E as coisas que fazem bem a sociedade É justamente isso Lancei o livro pela Tesauros Não me arrependi E vou continuar lendo Para fazer outros livros Ter mais dois no computador Um de ficção científica e outro de ficção E não posso esquecer que eu tenho um livro Que a mim é muito caro Que chama-se Operação Arco-Íris Não Estamos Sóis E o outro, Pinote e outras histórias Esse Pinote são os animais em que foi humanizado E eu conto uma história para as pessoas Como a gente deve se comportar dentro do planeta Terra E assim nós vivemos Alegria da vida Esse livro que está fazendo o maior sucesso Uma noite de autógrafos esplendorosa Vou conversar com a Daniela Castro Filha do escritor do seu novacir Lula É isso mesmo E ela que fez a capa desse livro Que realmente está marcando Brasília Daniela O seu pai ali Uma pessoa sempre alegre, feliz E fazer a capa do terceiro livro dele Um livro de poesias Foi uma experiência excelente Foi um presente que ele me deu E eu gostei muito Eu coloquei muito coração Muito amor E muito carinho nessa capa Por isso que ela Acho que ela ficou muito boa Do jeito que ele queria Porque ela tem muito amor e carinho Nessa capa Agora vou conversar com um grande amigo do escritor Nessa noite de excelência Nesse lançamento de sucesso Adalberto Militar da reserva Da aeronáutica Um prestígio imenso Não é uma felicidade imensa Vim aqui prestigiar o seu amigo O seu novacir Lula Com esse mais novo livro Marcando Brasília Isso Boa noite Magu Olha O novacir é realmente um amigo O amigo é aquele que está no coração Mas na verdade Ele é tio da minha esposa Nós somos parentes Na verdade Eu sou um parente emprestado Eu agreguei na família E me aceitaram Mas eu tenho um carinho muito especial Pelo novacir Ele sempre foi um cara muito dinâmico Ele sempre foi um cara muito criativo Já escreveu outros dois livros É uma pessoa admirável Eu vim aqui prestigiá-lo Porque merece Vou ler esse livro Vou degustar cada palavrinha Cada frase Vai ser ótimo Como eu fiz com os outros dois Parabéns Nessa noite de autógrafos Mais um livro girando no céu de Brasília Livro do escritor imortal Nova Silula Vou conversar agora Com Rafael Fernandes Um dos fundadores Da Academia Cruzeirense de Letras Rafael É um prazer imenso Prestigiar essa figura O morador ilustre de Brasília Do Cruzeiro Não, com certeza Nova Silula É um dos grandes nomes Da nossa academia Figura super querida Por todo mundo A gente não podia deixar De prestigiar o lançamento Do seu mais novo livro Até porque é o primeiro de poesias Ele que sempre fez crônicas Agora entrando no mundo da poesia A gente tem que prestigiar Esse nosso grande amigo Mais um membro da Academia Cruzeirense de Letras Prestigiando esse lançamento Do nosso amigo Nova Silula Mas dessa vez O presidente da Academia Pietro Costa Pietro Um livro de excelência Não é isso? Sim Eu não poderia Como amante da boa literatura Faltar essa ocasião aqui Essa ocasião festiva Solene Um membro da nossa família Academia Cruzeirense de Letras Legando o seu conhecimento Sua experiência E um livro maravilhoso Pude folhear E com certeza Vai ser minha próxima leitura Gostei bastante Do que vi Do que li E é isso Vamos prestigiar Alegria da vida Mais um livro De Nova Silula Imortal da Academia Cruzeirense de Letras E eu vou conversar Com Mauro Rocha Também Um dos fundadores Da Academia Cruzeirense de Letras Mauro Vale a pena É uma emoção legal Estar aqui Prestigiando o livro Do Nova Silula Boa noite Nova Silula A todos Cara Maravilha Gostoso Saber que é da Academia Cruzeirense de Letras Um cara que está lançando Seu primeiro livro De poemas Isso é maravilhoso Para a gente Que incentiva mais e mais Quem está dentro da Academia Produzir E isso é maravilhoso Não tem outras palavras A não ser dizer isso Cara Alegria da vida Nova Silula É isso É isso aí Alegria da vida Poesia Sempre marcante No céu de Brasília Alegria da vida